Vou ensinar a você, cimento diamantado LT Shiner. Olha este trabalho pessoal. A imaginação não tem limites. Veja o que eu fiz para você. É muito fácil e você vai fazer decorações nas suas paredes e não precisa pagar para ninguém. Você vai fazer este trabalho. Sim, venha comigo para o passo a passo que eu vou ensinar como é fácil fazer este trabalho. Então pessoal, agora vamos trabalhar a consistência. Mas podia ficar assim ou assim, de qualquer jeito. Mas eu quero separar, então eu vou cortar aqui no meio. Olha pessoal, você corta do seu jeito. Eu corto assim. Agora eu posso colocar um aqui. Porque eles são parecidos, mas não são iguais. Então eu posso colocar separados, para não ficarem juntos como estava lá. Então eu agora vou colar, depois eu vou vir na parte seguinte e vamos fazer algo diferente aqui. Então pessoal, eu aqui já colei. É bem fácil. Dá para ver que eu vou tirar. Eu vou tirar, só um pedacinho, é o suficiente. Você vai colocar aqui do seu jeito. Mais para um lado ou mais para o outro, você é que vai escolher a posição que você vai querer. Se você quiser passar mais fitas, ó. Aqui eu vou passar aqui um pedacinho. Só para dar uma ajustada. E quando eu estiver aqui a passar o produto, não sair para fora. Mas, você veja como é fácil. Basta segurar de um lado e manter esticada. Agora vamos à parte seguinte. Agora eu vou trabalhar com este cimento queimado, diamantado. Que é o mesmo deste. É LT Shiner. Só que aqui tem outra cor. Qual é a cor? Cor Garden. Eu vou inventar. Eu gosto de inventar. Eu gosto de fazer coisas novas. Pense na você. Vem assim pessoal. Assim. Dar uma leve mexida, pessoal. Sempre tem que mexer o produto. Seja qual for o produto. Seja qual for o produto que venha numa embalagem, você tem que mexer. Uma tinta, qualquer coisa. Só terei um pedacinho assim. Vou colocar aqui, ó. Como eu estou a trabalhar sozinho, o meu celular está no tripé. Então, alguém que tenha um ajudante, filma bem de perto. O meu celular está fixo no tripé. Ó. Eu vou fazer isto. Celular, ou seja, a minha cã de filmar. Que é com o celular que eu filmo. E aí pessoal. Não gastei quase nada. Agora, para trabalhar, para tirar isto é que é ruim. Tenho que tirar a lupa. Mas, eu tenho que mostrar tudo aqui certinho, pessoal. Deve pessoal, ó. Com jeito. Taranã. Ó. Olha como está bonito, pessoal. Agora, eu posso já passar aqui para este lado, ó. Vou deixar aqui. O mesmo. Agora, não ponho lupa nesta mão. E aí pessoal, olha como é fácil, ó. Há pouco, eu passei um pedacinho de fita aqui para não sair para fora. Agora, sei um pouquinho. Mas, eu tenho que ensinar tudo isto para você. Olha agora. E aí pessoal, ó. Agora, como sei um pouquinho, você já tem um pano, já limpa. Já limpa aqui, para não ficar, para não ficar sujo, não é? Para não estragar. Para não estragar a arte. Com um paninho molhado, pessoal. Mas, ó. Olha como ficou topo. É um trabalho de paciência. Você levanta assim um pouco. E passa por baixo. Para se sair fora, não pintar. Isto é arte. Para você fazer arte, tem que ter paciência. E aí E aí E aí e ver agora eu deixei aqui por baixo agora você vê e como já não surgiu opa e aqui foi mal medido é pessoal também acontece isso tem que tirar bem medidas né bom então ó e não gostei vou deixar assim mas quando eu erro eu vou deixar para você ver tem que acertar aqui para não ficar para não errar né mas vê se pessoal é algo assim bem interessante né agora o que é que eu faço eu deixei lá então agora eu vou vou colocar aqui ó e aqui pessoal então agora aqui tem que ter aquele cuidado para não errar como eu errei lá para não estragar o trabalho usa um estilete pessoal e aí e aí sempre sempre terá-se a medida tudo é treino há muito tempo atrás eu quis fazer isto e cada vez que eu fazia isto eu borrava o estêncil tinha que lavar eu agora quis mostrar que já fiz 4 ou 5 com o mesmo estêncil sem precisar lavar isto é técnicas que nós vamos aprendendo a colocação do estêncil também nos lugares que você quiser e você vai escolher as suas cores tem mais de 20 cores o lt china para fazer esta arte para você e aí 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 Nós agora, vai ver de novo pessoal, vê como é que ficou, de novo, como vê, como vê, já fiz um, dois, três, quatro, sem precisar de lavar o stencil. Então pessoal, a intenção não é só fazer o que eu estou a fazer, é ensinar também a trabalhar com o stencil. Aqui, o último, já saiu um pouquinho para fora. Então, o que é que eu quero mostrar para você? Ah, mas eu fiz isto tudo e está... Não, eu estou a mostrar tudo onde você não pode errar. Então, aqui eu fiz três, quatro, ficaram ok. Aqui, a fita crepe cortou aqui um pouco. E aqui, saiu quase nada para fora. Quase nada. Porquê? Porque já tinha aqui ela uma pequena sujeira. Então, você pode trabalhar à vontade, vá para três e depois vai lavar. Fácil de lavar com água e detergente normal, detergente da loiça, você lava. Agora, eu podia fazer vários, mas eu vou fazer só mais dois ou três deste, do mesmo jeito, porque eu acho que isto é bem interessante para você aprender. Ah, mas ele fala muito. Ah, quem não gostar de ouvir eu falar é porque não gosta de aprender. Este é o meu jeito de eu ensinar, eu tenho que falar. Eu nunca vi nenhum professor ensinar sem falar. E eu gosto de ser assim porque eu fico feliz para ensinar tudo o que eu sei para você. Então pessoal, eu tenho que mostrar que para fazer estas artes, ó, está praticamente cheio, não gastei quase nada. Então isto dá para fazer muitos metros de parede onde você pode fazer arte com stencil. Maior, menor e quem conhece o que é stencil, sabe que dá para... Tem vários desenhos do stencil, não é? Então você pode fazer muitas coisas, muitos trabalhos diferentes, muitos desenhos diferentes e ó, está aqui. Esta é a cor garden. Este é o desenho que eu escolhi. Você escolhe aquele que quer, não é? Mas ó, veja o que é fazer arte e não gastando quase nada. Ah, eu sei que você me vai perguntar quando for lavar o stencil. Atenção, eu fui lavar, não mostrei para o vídeo não ficar muito grande. Joguei detergente na loja, passei uma bucha, uma esponja e facilmente sai. Como é que você vai secar o stencil? Cada um vai fazer como quiser. Eu tenho uns arames onde às vezes também penduro os pincéis para secar na corda de estender a roupa. Ó, aqui você faz isto. Este aqui até tinha aqui uns buracos dos números do stencil. Eu enfiei aqui, ó. E com o vento, isto seca fácil e vai ficar direito preparado para você fazer outros trabalhos. Eu sei que eu falo demais, mas eu ensino o passo a passo de tudo para você. Comigo, só não aprende quem não quer. Pessoal, secou. Normal é três horas depois de aplicarem, ou pode passar outra de mão do produto, ou no caso, pode fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou passar esta lixa d'água 400. Ó, lixa d'água 400. Eu já passei em tudo, mas eu vou mostrar para você como é que eu fiz, ó. Você passa assim, bem devagar. Bem devagar, pessoal. E agora, vai ficar sujo. Você pode vir com este pano, pode vir com um perfex, pode vir com uma meia, pode vir com um pedaço de pano de chão, qualquer, com meio úmido, e veja como eu faço. Chegar aqui de pertinho, aqui. Baixar a cá. Ó. E aí, pessoal. Bem devagar. O que é isto verde? É o pó, não é? É o pó que eu lixei. Então, eu estou a mostrar que até com um pedaço de uma meia velha, você faz isto, ó. E aí, pessoal. Por que é que eu passo a lixa? Vai puxar aquele brilho que tem o produto? E eu vou mostrar para você agora, quando secar, bem de perto, para você ver. Isto é uma imitação como sendo pequenos ramos de oliveira. O que é oliveira? Tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem. Oliveira é aquela árvore que dá azeitona. Isto é essa imitação de pequenos ramos de oliveira. Eu já falei tudo o que é que você pode fazer com o stencil. Então, aqui eu quis dar mais esta explicação. Passando a lixa, vai aparecer mais o brilho do produto. Se você gostou, deixe aquele like. Se ainda não é inscrito ou inscrita, faça a sua inscrição, que é o único jeito que pode ajudar o meu canal a crescer cada dia mais. Onde vai encontrar este produto? Eu vou deixar aqui em baixo o site para você adquirir este produto. www.escutaovei.com E você vai adquirir este produto. E vai fazer as suas artes. Pessoal, lembrando que esta cor, que é a sunshine, eu tinha feito antes, fiz outro vídeo. Então, para este vídeo não ficar muito grande, eu só estou a falar que fiz esta cor antes. Tem um vídeo que depois em baixo eu vou deixar na descrição o link deste vídeo. Para alguém que por algum motivo não viu este vídeo, se quiser ver o passo a passo de como foi aplicado o cimento queimado diamantado. Então, vai poder ver. Não esqueça este nome. L.T. Scheiner. Você vai fazer arte. E faz parte.